O Bruno Gênero Martins foi investigador do projeto desde o início, que vem trabalhando muitas destas temáticas, é quem acaba em graça tarefa de fazer um comentário final. O Bruno é um colaborador em cirurgia aqui pela Universidade de Limbra, tem trabalho em várias áreas, sobretudo na área da deficiência e dos estudos sobre o comerismo português, tudo em contextos de Donhé, de Cabo Verde, fez a tese de, vou mostrar, doutoramento sobre a cegueira do Sandil, conhece bem a beira, a beira para a ideia, de qualquer maneira, eu creio que é uma pessoa, para muitos de vocês não é nada desconhecido, é um colega que tem um trabalho que vou aprender a conhecer, vai ter um de vocês que ainda não leram naturalidade, tem várias intervenções públicas, podem ver na página do SES, se o quiserem conhecer melhor, mas eu passo-lhe agora a falar. Muito obrigado Paulo, queria agradecer à organização do evento pelo convite e por este riquíssimo dia que eu vou tentar não estragar demasiado, e de facto é uma tarefa ingrática, este coloquio apresenta-se com o objetivo de produzir uma descolonização epistémica, deixando de lado narrativas grandiosas, tecnologias e análises binárias. Ou seja, é muito difícil fazer uma síntese sem cair um pouco nestas narrativas mais amplas e que de alguma forma possam pôr em causa esta descolonização que se faz pelo respeito pelo contexto. Eu acho que aquilo que tivemos hoje foi um profundo respeito pelos contextos de análise daquilo que foram as lutas de libertação. Mas em termos mais amplos, eu creio que a descolonização epistémica se faz, por um lado, e aqui é o seminário, pelo reconhecimento da violência colonial enquanto algo fundador daquilo que foi a modernidade, uma modernidade definida pelo colonialismo. Em segundo lugar, pelo modo como essa descolonização epistémica nos convida a descolonizar, de alguma forma a desmonumentalizar aquilo que João Paulo Rocha Coelho chamou o secreto da libertação. Como é que em cada país esteve envolvido nas lutas de libertação, de diferente modo, se criaram também guiões que são normativos e que ao serem normativos impedem que outras histórias possam ser reconhecidas, possam ser consideradas enquanto parte daquilo que foram os sofrimentos, as resistências e as experiências que definiram a experiência colonial. Não há dúvida que a guerra colonial e as lutas de libertação são profundamente constitutivas daquilo que são os sucessivos presentes de Portugal, o ex-império, e dos países que, direto ou indiretamente, saíram das lutas de libertação. Angola, Iné, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé, dois territórios onde não houve luta armada, mas que também saíram desta senda, desta emergência, e se constituíram como rescaldo daquilo que foram as lutas de libertação, o 25 de Abril. Estamos perante a importância, e eu acho que isto foi uma coisa muito importante ao longo deste dia, de desnacionalizarmos as memórias, de as descolonizarmos e de as despatriacalizar... De tirarmos a força patriarcal às mãos, criando comunicabilidades que alarguem os sentidos e reconheçam, por um lado, a pluralidade de atrizes e atores envolvidos na luta, e por outro, a necessidade de confrontarmos um senso comum eurocêntrico, ainda dominante, que resiste em conhecer a violência colonial, enquanto definidora da ideia de Europa. Muitas vezes, eu acho que nós nos devemos confrontar com a necessidade, sim, de complexificarmos as narrativas acerca do colonialismo, mas também de percebermos que, ao estarmos nesta sala 1 do CES hoje, nós estamos, de alguma forma, numa zona de liberdade de conhecimento. Numa zona em que se pode falar do colonialismo sem dizer, sem começar pelo óbvio, que é o colonialismo existiu. Em quase todos os outros lugares em que nós falemos destas questões, nós temos que começar pelo óbvio. Nós temos que confrontar um senso comum que denega aquilo que foi a violência histórica do colonialismo e denega, pôr-nos de Portugal, o lugar que Portugal ocupou nessa cena. Há uma contradição muito interessante quando pensamos ou quando analisamos um óbvio como as lutas de libertação e a guerra mundial é entendida nos países que eles tiveram envolvidos. É que, por um lado, é um fenómeno partilhado, na medida em que errou articulações entre movimentos, nações, diferentes atrizes e atores que circularam, às vezes, em diferentes territórios e em diferentes lutas, na medida em que suscitou alianças transnacionais e embates que foram experimentados contiguamente, por outro lado, as memórias da guerra foram convocadas para cada nação ao jeito de ramificações divergentes. O que acontece é que estamos perante aquilo, estamos perante a importância e a centralidade de confrontarmos aquilo que Eduardo Said chamou de experiências discrepantes. e pensarmos em que medida é que, a partir dessas experiências discrepantes, ou, por outro lado, de que modo é que essas experiências discrepantes usam mais quando olhamos para elas a partir de memórias discrepantes. Então, o que Said nos convida a fazer é uma justa posição e de permitir que estas interações discrepantes permitam a criação de novos conhecimentos, de novas leituras que possam surgir e, de alguma forma, frutificar, recursivamente. Temos de olhar para o arquivo cultural, diz Eduardo Said, não de uma forma unífica, mas contrapontualmente. E assim contribuir para uma experiência, para uma consciência simultânea da história metropolitana e das histórias que se lhe opuseram. A história metropolitana só é hoje uma história paroquial, porque existiram movimentos e lutas de libertação que a colocaram no lugar. E isto é um lugar das lutas de libertação. Importa, pois, recusar a arrogância celebratória que vê a Europa como o berço de uma civilização de vocação libertadora e universalista. A Europa foi, sim, libertada da sua repulsão imperialista comunhão. Importa recusar e denunciar a insustentabilidade de uma linhagem que consagra como preciosos singulares legados europeus o renascimento luminista, a democracia e os direitos humanos. Analisando os países que emergiram das lutas de libertação e da guerra colonial, podemos dizer que as pulsões políticas que em cada lugar dominaram nos remetem, em Portugal, à inscrição de políticas de silêncio, determinadas por um atrito memorial relativamente à dimensão violenta da guerra e ao reconhecimento do colonialismo. Já nos estados pós-coloniais que emergiram das lutas de libertação, temos como pulsão política mais forte, a exaltação da luta. Que tanto permite, digo eu, um justo tributo ao levantamento armado que pôs fio ao Império Português, como também abriu lugar para a constituição de legitimidades políticas marcadas pela sacralidade, pela monumentalidade da participação na resistência armada. Olhando para Portugal e pensando na zona libertária que vos falava há pouco, podemos dizer que Portugal, longe de viver isolado nesta sua desmemória treinada, partilha com muitos impérios, outros impérios ex-coloniais europeus, como vários projetos aqui no SES, que vem mostrado, por exemplo, o da Margarida, o Memoir, que analisa o caso francês e o caso belga. Portugal, longe de viver numa desmemória isolada, partilha com outros impérios uma descolonização por cumprir. Aquela que resultaria do pleno reconhecimento da senda colonial enquanto parte central da constituição da experiência europeia. Mas Portugal, ao mesmo tempo, partilha com outros ex-impérios europeus uma descolonização por cumprir, essa descolonização só se fará de uma forma situada. E temos que ser contextuais a pensar este objetivo deste coloque, que é a descolonização epistémica. E sermos situados implica perceber porquê que é tão difícil falar de violência colonial em Portugal, porquê que é tão difícil falar de colonismo em Portugal. E as razões estão aí. Sintetizo-as muito rapidamente. A centralidade que ainda tem, por uma certa autoestima nacional e identitária, a senda das descobertas enquanto elemento definidor de uma identidade épica, tingida de bravura e universalismo. Olhemos para os manuais escolares, entremos numa escola portuguesa e sabemos que esta é a narrativa dominante. Em segundo lugar, a força que a perspectiva luso-tropicalista do fim do Estado Novo, manteve na democracia, enquanto modelo interpretativo daquilo que foi a experiência colonial portuguesa. Em terceiro lugar, e isto é uma crítica que é também à democracia portuguesa, que se deve fazer, devemos pensar num lugar daquilo que foram as oposições a um regime colonial fascista. E tivemos oposições que foram sempre muito mais antifascistas do que anticoluniais. E que quando foram anticoluniais, raramente foram antirracistas. E isto define, sim, a história, por exemplo, daquilo que é a esquerda portuguesa hoje em dia. A quarta dimensão tem a ver com o processo, censura, que se aconteceu durante o Estado Novo, que de alguma forma minimizou, minorizou aquilo que foi o conflito colonial, aquilo que foi a guerra colonial, com a ideia dos tuvas, das caramuças, expressões que no fundo queriam minimizar aquilo que já era, por exemplo, na Guiné, o uso de mísseis estrela. Estávamos numa guerra, de facto, e numa guerra que estava profundamente de violência em massa. Em quinto lugar, importa perceber que o regime democrático que nasce do 25 de Abril é constituído pelo protagonismo de atores e datrizes que estiveram, atores neste caso, que estiveram envolvidos naquilo que foram as violências da guerra. Os interditos da guerra, como falávamos hoje de manhã, quando falávamos de Iriano, são parte de uma história que o regime democrático português estabeleceu como o seu silenciado. E daí a força desta narrativa sublimada na constituição daquilo que é o Portugal democrático. Um outro elemento, talvez polémico, social, poderia, tem a ver com a elevadíssima porcentagem da população que conheceu, de forma pessoal ou familiar, a experiência do colonialismo. Quando nós vamos às escolas, pensem que em 75, 76, cerca de 500 mil pessoas vieram das colónias para Portugal. Aquilo que são chamados, normalmente, os retornados. Quando falamos a estas pessoas de racismo e de colonialismo, nós não estamos a falar apenas de uma história de um país, de um coletivo. Nós estamos a confrontar memórias pessoais e intimas, que muitas vezes obrigam as pessoas a dizerem mas o meu pai não era racista. E esta dimensão pessoal, íntima e subjetiva, intersubjetiva, cria um desejo, se não de recusa, pelo menos, de não confronto com esta memória coletiva, que traz sempre uma dimensão de juízo moral em relação àquilo que foi a participação das famílias que viveram no privilégio colonial nas ditas expórias. Em sétimo lugar, e termino com isto, o facto de que a guerra se deu longe do território português e que mesmo que tenha afetado a população civil, afetou de uma forma completamente diversa daquilo que acontece quando ela é contigo aos territórios, às populações, quando ela entra pelas casas e quando as pessoas podem ouvir os barulhos dos abusos, o barulho dos armamentos e podem ver as consequências da guerra. Isto não aconteceu em Portugal. Aconteceu muito longe de Portugal. E isto faz a diferença naquilo que é a territorialização da memória. As lutas de libertação deviam funcionar, como eu disse, nos diferentes países africanos que saíram, que alcançaram as suas independências em 73 e 75, como um momento absolutamente fundador. E não se apreende, pois, que as lutas de poder, se olharmos para aquilo que são os quadros democráticos destes países, entre hoje em dia, estejam muito marcadas pelas legitimidades reclamadas pelos então movimentos ou os partidos que estiveram envolvidos nas lutas de libertação. Algumas siglas são ilustrativas disto mesmo. MPLA, UNITA, Frelino, RENAM, PAIGC, PAICV, MLSTP. Falamos de protagonistas dos espaços democráticos, de luta política, e por isso estamos perante a potência daquilo, como eu dizia no início, João Paulo Bosco, que chamou pela força do script de libertação. E este script de libertação, que no fundo é uma narrativa legitimadora dos poderes que resultaram da luta armada, ou dos protagonistas da luta armada que conseguiram alcançar o domínio do aparelho do Estado, produz a subjugação de algumas das memórias, também de luta anticolonial. Experiências subjetivas que são individualizadas, circunscritas, pequenas histórias, como falámos hoje, e certamente colossais esquecimentos. Recordo como exemplo daquilo que se terá passado neste processo, aquilo que a Maria Paula Menezes dizia hoje, quando nos contava a história daquela mulher que, para enfrentar uma comissão de verdade, apaga os registros do seu envolvimento com o soldado colonial. E no fundo a história muitas vezes faz assim, para enfrentarmos uma comissão de verdade, temos que queimar alguns dos arquivos, porque senão a verdade é demasiado complexa, demasiado tensa, demasiado dolorosa, demasiado incapaz de nos permitir seguir em frente. E isto é uma das antinomias em reconhecer que a história é uma relação de poder e que ela é sempre uma seleção de uma narrativa em detrimento de outras. No dia de hoje, várias instâncias de silenciamento destas pequenas histórias, destas histórias silenciadas, se colocaram. Eu identificaria duas. A primeira é a ambiguidade. A ambiguidade da não inscrição de determinadas experiências, lutas, atrizes e atores em nenhuma narrativa cristalizada, com um senso comum ou legitimidade institucionalizada. Um exemplo mais óbvio será, certamente, dos soldados negros que combateram por Portugal e que sabemos que em 1964 correspondiam quase a 50% do total das forças armadas que estavam ao serviço do exército português. Pior ainda, como mostrou Sofia, a situação dos comandos e das forças especiais. E não só como a tínhamos por Portugal, como tinham, nesta luta, um protagonismo bastante acentuado e um protagonismo no uso da violência e no uso da violência desnecessária. Temos, e falou-se nas várias comunicações ao longo do dia, a ambiguidade que resulta de mulheres que viveram, neste tempo, relações de intimidade com os soldados ao serviço do exército português. E estas relações de intimidade, como vimos, têm diferentes carízes, diferentes matrizes. Obviamente, a intimidade violenta, falávamos de violações, certamente, a intimidade romântica, de pessoas, porventura, se terão apaixonado em tempos de guerra, pode acontecer, mas também uma intimidade violentamente romantizada, que está no modo como, muitas vezes, as pessoas escolhem olhar para trás, vendo como amor aquilo que afinal foi só violência. E quando nós pensamos nos filhos, que nasceram destas lutas e destas guerras, há um padrão. As mulheres, as mães sempre lhes dizem que tu foste o filho de um grande amor. Às vezes as mulheres acreditam nisso, outras vezes contam a história que a geração seguinte pode abraçar e viver de uma forma mais ou menos apaziguada. A segunda instância de silenciamento que lhes quero trazer é o facto de ter as experiências que estão insuficientemente inscritas na teologia da libertação do Estado pós-colonial. Desde logo, as resistências que se deram fora da luta armada. E falamos ao longo de décadas daqueles que lutaram nos seus quotidianos contra a violência lenta do colonialismo. contra a humilhação de todos os dias do racismo. Contra o sexismo racista que marcou a experiência de muitas pessoas que não fizeram a guerra mas que lutaram à sua maneira. Falamos do lugar não suficientemente merecido ou considerado das mulheres perrejeiras. Temos, sem dúvida, a figura de mulheres como Martes. Algumas mulheres celebradas. Entrevistava no outro dia Amélia Araújo que esteve envolvida na rádio de libertação em Conacri pelo PAIGC. Mas, de facto, o papel destas mulheres não é solunizado, não é monumentalizado da mesma forma que o lugar e o papel dos homens. E, numa relação ou numa linha que não é de separação não tão tene, falamos de contribuições não reconhecidas. as populações camponesas alguém falava hoje em dia da importância dos camponeses não sei quem pus a expressão água para o peixe que constituíram um apoio à luta durante todo este processo e que sem elas não é possível pensar numa luta de limitação não é possível pensar enquanto um projeto que não tenha co-implicado de forma voluntária ou não voluntária populações mais vastas. Do outro lado nós temos também aquilo a que chamaria de sofrimentos não monumentalizados. Hoje em dia várias pessoas evitaram falarem vítimas. Mas ao mesmo tempo nós devemos reconhecer que há pessoas que tendo agência ficaram mais expostos à violência ou ao sofrimento. Eu não sei se isso faz delas vítimas mas certamente nós temos que conhecer que existem sofrimentos que são fundadores considerados os massacres fundadores os mártires e temos outros sofrimentos que sequer são conhecidos. Falava-se por exemplo hoje das mulheres que foram do Cosa Norte para o Pesão e que ninguém conhecia e que ninguém sabia delas do ponto de vista monumental solunizado do Estado reconhecido na memória pública. E portanto estes sofrimentos que são não considerados esquecidos não solunizados são importantes porque eu acho que não podemos ao mesmo tempo e esta atenção esteve muito interessante hoje procurou-se falar mais de agência do que do sofrimento mais de luta do que de vítimas em todo o caso insisto a desigual disposição ao sofrimento deve ser um traço que define aquilo que pode ser a força da violência e da violência colonial e estas narrativas não são contraditórias um outro elemento que tende a fugir à representação nacional é a natureza transnacional da luta e nós sabemos que a luta teve uma dimensão transnacional pan-africanista pan-socialista terceiro mundo como aqui foi trazido pela questão de Cuba pela questão do Timor a questão da Argélia do Marrocos as diferentes ligações pensarmos numa luta binacional como foi a luta da Guiné-Bissau em Cabo Verde o que acontece é que realmente a luta teve muito a CONCP a luta teve muitas ligações sul-sul mas ela é tendencialmente recordada dentro de cada estado com os seus heróis com os seus mártires com as suas ruas embora obviamente em alguns lugares nós vejamos que esse reconhecimento ainda existe no nome das ruas daquilo que foram estes laços fortíssimos durante este período e em último lugar a violência que a narrativa que aparece menos inscrita uma das formas de luta de experiência que aparece pouco inscrita na narrativa do escrito da libertação é a força da violência aniquiladora de memória traumática porque ao mesmo tempo que nós temos a ideia dos massacres fundadores enquanto elementos fortíssimos para pensarmos uma revolta ao colonialismo nós muitas vezes também estamos a lidar com experiências que são tão sensíveis que cortejam o indizível aquilo que é difícil de falar ou aquilo que temos dificuldade em convocar as testemunhas a falar sobre e falava-se por exemplo hoje aqui do Iriamo não é um acaso que a reportagem que deu a conhecer o Iriamo do Portugal tenha acontecido em 2013 não é por acaso que o Daba publicou o seu livro sobre Iriamo em 2016 foi isso Daba? isto quer dizer que há memórias que na sua monumentalidade têm a capacidade monumental de aniquilar aquilo que pode ser dito por muito tempo e a violência produz esta monumentalidade do indizível temos portanto um quadro em que vivemos entre memórias inspiradoras de lutas e resistência e ao mesmo tempo um espectro que também se vive nestes países vindo de limitação e esse espectro é sem dúvida o espectro do desencantamento pós-colonial um desencantamento que tem a ver com a perpetuação das relações coloniais e neocoloniais tem a ver com a preservação da ideia do Estado e com as suas implicações e certamente com as representações patriarcais continuam a vigorar nos diferentes lugares do mundo e certamente também nos espaços que consideraríamos libertados termino com um conceito que eu acho que é interessante para trazermos e para colocarmos em contexto que é o conceito da Bernadette Atthouem quando ela fala das expropriações de dignidade o realismo e a violência colonial foi sem dúvida uma experiência de expropriação de dignidade e hoje a certa altura no fim da manhã nós falávamos de uma dimensão que para mim é sempre sensível eu não sei muito bem como situar por um lado nós devemos fazer o esforço de não julgar com a vantagem do tempo de não produzir um exercício anacrónico de julgar aqueles que em circunstâncias que não conhecemos foram levados para uma guerra que não era a sua foram obrigados a escolher uma violência que porventura no nosso lugar de privilégio e distanciado não teriam escolhido mas ao mesmo tempo não podemos aplicar memórias críticas memórias que sejam anticomuniais antirracistas não podemos aceitar a ideia de que eu me limitei a cumprir ordens é um princípio devido não podemos esquecermos que temos sem dúvida a vantagem do tempo para nos julgar não podemos esquecer que há sempre alguém que resiste como dizia na música mas devemos também reconhecer que há espaços de escolha inexistente ou precário e porventura aquilo que mais define a violência é alguém não poder escolher não poder escolher política e moralmente uma narrativa de libertação antirracista e anticomunial esta complexidade permanece connosco e eu acho que o coópio de hoje eu trouxe com imensa riqueza muito bom